Com dois álbuns lançados e muitos elogios por aí afora, Felipe Cato é o nosso convidado, seja bem-vindo ao Espaço Mix. A gente se conhece aqui numa ocasião onde você está fazendo um show com o repertório da Kassia Eller, isto é uma homenagem? Claro, não tem como não ser, eu acho que é o momento de fazer isso, eu sinto que eu tenho uma dívida, de certa forma, com o repertório da Kassia e com ela, porque a Kassia foi a artista que me fez ser intérprete, foi a artista que me fez ser cantor e que colocou um violão na minha mão, de certa forma, eu aprendi a tocar instrumento com o repertório dela, então eu sou um fã, confesso, do trabalho da Kassia desde sempre, então eu estava precisando de fazer um projeto que me desafiasse, e fazer um projeto cantando o repertório da Kassia, acho que é um desafio interessante, até porque a gente tem uma coisa que é, de certa forma, oposta, ela é uma cantora com uma voz super grave, eu sou um cantor com uma voz aguda, mas a gente tem muito em comum com essa coisa da entrega, da passionalidade. Outro ícone da música brasileira que é assim, aparece em tudo que a gente lê a respeito de você, é o Ney Mato Grosso, por conta da coincidência da voz, vocês se conhecem? Conheço, claro, ele foi no meu show, ele é uma pessoa incrível. Mas já tocaram juntos, já fizeram parcerias? Não, não, o Ney não, a gente só se conhece e ele é uma pessoa incrível, só sei dizer isso. É engraçado esse negócio do Ney, porque as pessoas tendem a comparar com a coisa que é mais, talvez mais parecida ou com a referência mais próxima que as pessoas encontram, e esse trabalho da Kassia, na verdade, eu acho mais surpreendente é isso, que na verdade, ela é realmente uma influência nesse sentido de repertório de canto, de tudo, que é realmente, é muito forte, assim, e é uma outra coisa, é o não óbvio, né? É uma coisa que tá ali, que tá dentro de mim, mas que as pessoas talvez não veem tanto, assim. Claro, claro. E esse é um momento de expor isso mesmo. O que eu queria mesmo ser, é a Kassia, é a... Lógico que o trabalho de um músico e compositor como você é, ele vai muito além do palco, ele começa muito antes, né? Na inspiração, tem toda a banda e tudo mais, mas estar no palco significa o quê? Eu acho que estar no palco é o ápice de tudo, pra mim é a conclusão do trabalho. Estar no palco é o meu trabalho, o que é feito antes é a preparação para estar no palco, compor é uma preparação para estar no palco, dar essa entrevista é uma preparação para estar no palco. Eu sou um cantor de palco, eu só gosto de palco, assim. Como relâmpago, silêncio, passe de milagre, você me pintou, me toma em teu compasso. Você voltou a tocar em Lagiado? Nunca mais. Na verdade é engraçado que Lagiado é uma cidade que... Lagiado é uma cidade que eu nasci em Lagiado, mas eu nunca vivi em Lagiado. Na verdade eu fui para Lagiado duas vezes. Olha só. Uma para nascer e outra porque tinha um casamento de uma tia minha que eu fui lá. Depois você ficou na primeira etapa? Não, eu sempre morei em Porto Alegre. Porto Alegre. Lá você voltou? Porque na verdade a minha mãe, ela já morava em Porto Alegre com meu pai. E ela não tinha grana para pagar um hospital particular. Eu acho que é isso, mãe, desculpa se eu estiver errado. Eu já tive várias teorias sobre o absurdo do meu nascimento. Eu sei que ela estava parindo, ela pegou um carro e viajou, acho que é uns 300 quilômetros de Porto Alegre. E foi para lá? Foi para lá para me parir, então eu nasci, já saí do carro, já fui nascendo. E você voltou a tocar em Porto Alegre e seu público lá chega a ser mais especial? Eu acho que sim, é porque o público de Porto Alegre tem uma coisa diferente, claro, porque é onde eu comecei. Então eu sinto, quando eu toco em Porto Alegre, parece que eu vejo assim na plateia os meus colegas de escola, os meus amigos, as pessoas que eu conhecia. É diferente, porque existe uma familiaridade, que eu tenho também em São Paulo, porque eu moro aqui já fazem quatro anos e eu conheço muitas das pessoas que assistem o show. Mas eu acho que cada lugar tem o seu público e muito diferente, assim, muito caloroso. Todos, graças a Deus, eu não posso reclamar, porque eu tenho um público muito bacana. Você tem um show a fazer, eu tenho muitas perguntas também para fazer. Vamos fazer um bate-bola? Vamos lá. Então eu vou te convidar a participar de um quadro chamado Set List. Sete perguntinhas, você responde bate-pronto, certo? Então esse é o Felipe Castro no nosso Set List. Vamos lá. Uma voz masculina Jeff Buckley Uma canção que mais te diz respeito neste momento A melhor hora da praia da nação zumbi A música mais antiga que você guarda na sua memória And I Love Her, dos Beatles Uma música para carregar para sempre Nossa, puxa, calma. Deu crack, gente, deu tilt. Como é que é o nome daquela música? Uma música para carregar para sempre Wild is the Wind, da Nina Simone Um palco que você sonha em pisar? Carnegie Hall Uma parceria musical que você gostaria de experimentar? Tocar com uma orquestra típica Fernandes Ferro, da Argentina Quem é você? Eu sou o que vai acontecer hoje no palco ali Mais ou menos isso Você saiu bem dessa Adorei bater um papo com você Agora, devem ser muitas músicas especiais na sua cabeça, né? Nossa, eu não tenho como saber, gente Que essa para carregar para sempre é difícil, né? Ainda bem que tem pendrive A gente pode botar 400 mil músicas Eu posso carregar uma coisinha só com várias músicas Quem quiser saber por onde você anda fazendo shows Tem um site? Tem o meu site que é www.filipecato.com.br E tem o meu Facebook Que na verdade é o que eu mais uso e tal Que é o facebook.com.br Dá aquela curtida E lá a gente coloca tudo Vídeos, fotos, aquela fofocada de internet Cara, muito obrigado O seu avô realmente é muito especial A gente está aqui na torcida e vai sempre te acompanhar Que bom, obrigadão Imagina, se você curtiu essa entrevista e quiser revê-la É só entrar no youtube.com.br Programa Espaço Mix Terça-feira tem outra entrevista inédita Eu te vejo lá Sou Fabrício Pietro Tchau